Legal. Então, hoje vou nos contar uma história muito interessante, que está num clássico literário indiano muito antigo, mas com ensinamentos atemporais, ultrapassam os tempos que são válidos até hoje. Se dá para o Bada, o fundador desse movimento, nos dê essa benção de traduzir esses livros do sânsito para o inglês. Depois nós continuamos e traduzimos o inglês para o português. Então, esse Shemad Bhagavad, o nome desse clássico, também conhecido como Bhagavata Kurana, mesmo nos meios acadêmicos, e nesse que é explicado que é um livro muito estudado e se fala até em praças públicas, com recitações, e assim, muito famoso. Há pouco tempo atrás, um grande eludito em inglês chamado Julian Jones começou as traduções desses livros e revelou, ficou assim, muito admirado com o conhecimento que está nessas obras com muito tempo sem ser conhecidos. Tem essa história conhecida sobre um rei, o rei Rantideva. Esse rei é conhecido como Rantideva. E é impressionante que, nos tempos antigos, esses reis tinham realmente objetivos muito nobres, proteger o povo, por quê? Sacrificando até seus próprios interesses. Isso é impressionante no mundo ocidental, que temos esse esforço por satisfazer nossos próprios interesses. Às vezes respeitamos os outros, mas lutamos pelos próprios interesses, assim que a pessoa se sente satisfeita quando gratifica seus próprios sentidos. Gosta de muitas coisas que são temporárias. Então, esses reis tinham conhecimento dessas estruturas, com um certo objetivo, que é um segredo no mundo ocidental, que é cumprir o dever relacionado a Deus, controlando seus próprios sentidos. Esse conhecimento é algo mais confidencial, porque gostamos de algo, queremos logo conseguir isso que gostamos. Porém, as estruturas nos ensinam que somos almas eternas e temos interesses espirituais. Temos que buscar quais são esses interesses espirituais que as estruturas ensinam, que sempre são relacionadas a Deus. Então, por o fato de conhecer esse grande segredo, esse rei queria cumprir seu dever de rei, que é proteger os cidadãos, e mesmo se às vezes fosse a custa do seu próprio interesse. Então, todos os cidadãos estavam satisfeitos com ele, e ele às vezes fazia jejum, porque ele queria adquirir mais autocontrole. E a sua família acostumou-se a seguir seu exemplo. Então, quando ele estava fazendo um longo jejum, Cristo, muito satisfeito já entendendo essa atitude tão significativa de seu devoto, ele falou para seus ministros. Assim como o presidente tem seus ministros, encarregados de três departamentos do país, então, Krishna, o Sr. Supremo, chamamos de Krishna, conhecido por muitos nomes e outros segmentos religiosos, falou para seus ministros, que é o Sr. Shiva, Sr. Brahma, por favor, vá lá fazer algum certo teste com esse grande devoto, eu quero que todos que conheçam essa grande atitude, vou apresentar por esse devoto. Então, esses, eles vão lá pensar em um plano, vamos fazer o seguinte, ele está fazendo, quando ele estiver fazendo aquele jejum, nós vamos aparecer disfarçados de mendigos, em diferentes situações, e pedir algo para ele. Então, uma pessoa que está fazendo o jejum, espera o dia que vai quebrar, e vai decidir, ela quer se alimentar, e se preferir de diferença, algo muito saboroso, vamos ver se ele vai ficar agitado, e vai agitar, doar, como vai ser. Então, isso aconteceu. Quando eu estava perto, já de quebrar o jejum, eles conversavam, expôs, faziam o jejum junto, e falaram, olha, meu senhor, eu posso já ir preparar algo, preparar um alimento para nós? O senhor está já ficando fraco, todos nós estamos sentindo muita fome, assim, ele explicando a filosofia, somos parte integrante do senhor, almas espirituais, embora nosso corpo está sentindo um pouco, essa dificuldade, mas internamente, sentimos parângeles claros, que vale para ter, que é o prazer superior. E assim vamos, avançando espiritualmente, para voltar a Deus, ao mundo espiritual eterno, após nossa vida. E todos serão satisfeitos com suas explicações. Então, chegou a hora, e foi assim, agora você pode preparar alimento, para ter mais energia, para servir melhor ao senhor. Então, quando eu estou a prestar, agora eu vou, podemos quebrar o jejum, a mesa estava posta, alimentos muito saborosos, então aparece, o senhor, um dos semideuses, o senhor Bram, o senhor Shiva, e disfarçado de mim, de embora, não, primeiramente, vem um Brahmana, que é uma pessoa muito respeitada, um sacerdote, que dá conhecimento. Quando ele apareceu no palácio, o senhor, o senhor, ficou muito feliz, oh, o Brahmana, obrigado por sua visita, por favor, tome traçada conosco. Então, a metade do seu prazo, foi dado a esse Brahmana. O Brahmana comeu, explicou alguns pontos, sobre a filosofia, e foi embora. Então, já tinha metade agora. Ele ia novamente se alimentar, apareceu um mendigo agora, em Shudra, e ele falou, ah, a classe Shudra, ela segue a todas as outras classes, ele não fazia, ele é quanime sua visão, não fazia distinção, não, ele não entra agora, ele não entra depois, não, deu novamente outra parte do seu alimento. E a esposa falou, nossa comida já foi tocada, não podemos dar a ti, posso fazer outra peçada? Ele não, eu estou satisfeito, por dar esse alimento, esse mendigo, essas personalidades, eu estou satisfeito, cada vez sinto mais satisfação interna, eu estou cumprindo o dever de rei, e sinto como se fossem meus filhos, essas pessoas. Então, quando ele ficou só água, aí aparece o outro semideus, e antes de tomar água, aparece e fala, por favor, eu estou assim, muito sedento, pode me dar um copo d'água? Ele, bem sem pensar, sem hesitar, entrega essa água, a essa pessoa, que era um mendigo, tamamente, pedindo, suplicando com muita sede. Quando ele faz isso, falando que fica satisfeito, por cumprir seu dever, ele se revela, como o senhor Brahman, o senhor Shiva, e fala, ó meu rei, próprio senhor supremo, queria mostrar essas qualidades, de um rei, uma pessoa, um guia, de uma nação, soberano, a todas as pessoas, quase conhecidas, para que entendam, que é importante, fazer esforço, para os interesses da alma espiritual, somos, não é que temos uma alma, nós somos a alma eterna, então, ele queria que todos ficassem conhecendo, essas suas atitudes, esse seu grande exemplo, por favor, por favor, você sabe, sabe, que somos semideuses poderosos, pode nos pedir, qualquer bênção que deseje, e o que ele disse, ele pediu algo imediatamente, não, ele falou, estou satisfeito, cumprindo o meu dever, o senhor supremo, e isso vai, por cumprir nosso dever, vamos gradualmente, voltando ao lar eterno, eu não tenho nada a pedir a vós, seus próprios filhos, depois, então, eles foram embora, satisfeitos, e seus próprios filhos, ficaram questionando depois, seus filhos, e seus abramas, são pessoas muito poderosas, podiam otorgar qualquer coisa, muitas coisas importantes, importantes para ele, mas ele não quis nada, porque, entende, o que é mais importante, é esse serviço devocional, cada um cumprir, o seu dever, desse modo, por cumprir o dever, é que vamos voltando, de volta ao lar, de volta ao supremo. Música Música